E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Chermonchi, que é o curso de guitarra online e vamos para mais um acorde do nosso dicionário de acordes. Vamos lá? Tá preparado aí? Então vamos lá. É o seguinte, esse é um acorde que ele é muito similar àquele que você já conhece, por isso que eu coloquei como título um Lá com Nona adicionada diferente. Por quê? Porque a gente vai manter uma das notas que a gente tira naquele famoso desenho do Lá com Nona, né? Esse desenhinho aqui, Lá com Nona adicionada, enfim, Lá com Nona, né? Mas vocês já sabem que Lá com Nona, na verdade, é o famoso, é o acorde com sétima com a Nona. Mas se inscreve no canal, por favor, faz esse favor pra mim e ativa o sininho de notificações e também conhece o curso de guitarra online, o link tá na descrição. E alguém perguntou, acho que foi no chat do curso, não sei quem, né? Enfim, acabou que a pessoa fechou o chat e não deu pra responder. Perguntou que queria baixar o e-book gratuito de como tirar a música de ouvido. O link tá na descrição também, tá legal? Então é o seguinte, é isso aí, vamos pro Lá com Nona diferente. Vocês vão fazer o Lá maior normal, tá? É isso aí, no caso eu tô fazendo com esses três dedos aqui. Mas aí tu faz aqui com normal, igual como todo mundo aprende, né? Só que aí tu vai te pegar, vai tirar o terceiro dedo, desce o segundo dedo no lugar do terceiro, vai virar um Lá com Sétimo. E o teu dedinho vem aqui na quarta casa da terceira corda. É uma sonoridade diferente desse aqui, ó. Olha só a diferença, olha aqui. Tá sacando? É diferente, né? Mudou a cara do acorde, né? Olha lá. Então fica a dica desse acorde bacana e aplica aí, ao invés de fazer desse jeito, faz assim pra dar uma sonoridade diferente, o pessoal vai ficar bem encantado com esse acorde. Beleza, gente? Então vamos lá e curte aí o vídeo e se inscreve no canal e conhece o curso de guitarra online. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.